Olá, eu sou Carla Batia e está no ar a partir de agora o programa Por Dentro do Governo, produzido e coordenado pela SECOM, Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a NBR. Teremos a participação de emissoras de rádio de todo o país e também dos internautas. E hoje está aqui com a gente o Secretário Nacional de Juventude, Assis Filho. Nós vamos conversar sobre o programa Identidade Jovem, o Plano Nacional da Juventude, entre outros assuntos. Olá, secretário, seja bem-vindo. Bom dia. Olá, Carla, bom dia a você, bom dia a todos os nossos ouvintes aqui da NBR e também àqueles que nos acompanham pela internet. Uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Bem, você que nos acompanha pode enviar a sua pergunta pelo Facebook do Palácio do Planalto. Anote aí facebook.com.br palácio do Planalto ou ainda pelo Twitter no arrobaplanalto. Bem, secretário, a gente já tem a primeira emissora de rádio na linha. Vamos até São Paulo. Vamos conversar com o Akil Emura, da Rádio Gazeta 890 AM. Olá, Akil, bom dia para você. Qual é a sua pergunta para o secretário? O secretário, reiterando, Gazeta FM, tá? É, 88.1. A primeira pergunta que eu tenho para você é a seguinte, para o senhor. A gente, o segundo IP, a faixa jovem do Brasil é de 15 a 29 anos e inclui 51 milhões de pessoas. Como é trabalhar com uma faixa etária tão abrangente? Bom dia, Akil. Bom dia a todos vocês de São Paulo que nos acompanham aí pela Rádio Gazeta. O Estatuto da Juventude, a Lei 12.852 de 2013, estabeleceu como jovens no Brasil aqueles que têm faixa etária de 15 a 29 anos. Segundo os últimos dados do IBGE, no Brasil moram, com essa faixa etária, 51 milhões e 400 mil pessoas. Representa isso 27% da população brasileira. É um contingente populacional grandioso. O Brasil é um dos 10 países mais populosos do mundo no que tange à juventude. E nós vivemos, no momento, o que o IBGE classifica de bônus demográfico da juventude. Nós nunca tivemos tantos jovens na nossa história e jamais teremos como temos atualmente. Trabalhar com 51 milhões de jovens é um desafio enorme e, para isso, o governo lançou o pacote de ações chamado Brasil Mais Jovem, que reúne uma política de transversalidade, onde todas as iniciativas, projetos, ações, elas estão reunidas nesse pacote e visam aproximá-las dos municípios, dos estados, para que essas ações que acontecem, não só na Secretaria Nacional de Juventude, mas em todos os ministérios, são 13 ministérios que têm políticas sociais para a juventude, todas elas estão reunidas no pacote Brasil Mais Jovem. Isso é uma articulação do Comitê de Políticas, instituído pelo presidente da República, o presidente Michel Temer, que instituiu o COIJUVE, que é o Comitê Interministerial de Juventude, que teve a responsabilidade de reunir 13 representantes de ministérios e que tem trabalhado de forma a alcançar esses 51 milhões de jovens que moram no Brasil. Aqui você tem mais alguma pergunta para o secretário? Sim, sim, tem mais uma, secretário. A gente vendo que, então, essa faixa etária, eles têm algumas prioridades, do tipo educação, início da carreira profissional, como fazer com que os jovens brasileiros atuem mais na política, já que o senhor trabalhou bastante com esse grupo? Bom, o grande desafio hoje dos brasileiros é retornar o gosto à política. É preciso compreender que a atividade política é uma atividade saudável. Aristóteles já nos ensinava que a política é a arte de servir às pessoas. E nós precisamos resgatar essa vontade, especialmente do jovem, de participar da vida política. Porque é através da atividade política, da boa política, que nós vamos conseguir mudar e transformar a vida das pessoas com mais educação, com mais investimentos. E trazer o jovem para essa atividade política é o grande caminho que nós precisamos para resgatar a esperança do povo brasileiro. Agradeço a participação do aqui, o Emura, da Rádio Gazeta FM de São Paulo. Obrigada, então, pela sua participação. Secretário, agora a gente vai até o Paraná, região metropolitana de Curitiba. A gente vai conversar com o Eduardo Campa, da Rádio Iguaçu, que fica em Araucária. Olá, Eduardo, muito bom dia para você. Muito bom dia, Carla. Bom dia, secretário. Esses filhos, estamos falando agora para a grande Curitiba, são em torno de 30 municípios. Secretário, eu gostaria que o senhor destacasse um pouquinho o ID Jovem, que já vigora há um ano. É possível saber quantos jovens já foram beneficiados por esse programa social e se esse programa realmente foi assimilado pela juventude? Bom dia, Eduardo, e a todos vocês aí que nos acompanham pela Rádio Iguaçu, na região metropolitana de Curitiba. O programa ID Jovem foi lançado pelo presidente Temer em dezembro do ano passado, portanto, agora, dia 6, nós vamos completar um ano de atividade do programa ID Jovem. Ele já nasce como o maior programa social do governo para a juventude, com capacidade de atender diretamente até 16 milhões de jovens de 15 a 29 anos. Ele nasce também após a aprovação e a regulamentação do Estatuto da Juventude, a citada Lei nº 12.852, de 2013, e ele visa dar acesso aos jovens à mobilidade, à educação e também à cultura. Através do programa ID Jovem, nós temos a garantia de acesso à meia entrada para jovens de baixa renda no Brasil e também a transportes interestaduais gratuitos e com desconto. Em um ano de atividades e de execução desse valioso programa, já são quase meio milhão de jovens atendidos diretamente pela identidade jovem. É uma política pública nova e inovadora que se estende por todo o país através da caravana do ID Jovem. Dos 26 estados e distrito federal, o programa já foi lançado em 25. Apenas Roraima e Mato Grosso ainda serão os estados que receberão a caravana do ID Jovem, que toda a equipe da Secretaria Nacional de Juventude participa desses lançamentos com estados e municípios, no objetivo de disseminar esse programa, chegar conhecimento do jovem, que é o público-alvo, para que ele tenha acesso a essa importante política social do governo. Eduardo Campa, você tem mais alguma pergunta para o secretário? Sim, Carla. Com relação ao jovem, que ele tem sido cooptado muito fácil pela criminalidade, se envolve muito fácil com o crime. Hoje a gente percebe que tem um grande número, grande parte dos jovens se envolvem em situações nessa área. Como é que o governo tem agido? O que se pretende fazer, eu diria assim, de imediato? Qual seria uma ação para tentar, ao menos, tentar diminuir um pouquinho esse envolvimento jovem na criminalidade? Bem, continuando, Eduardo, a resposta da sua pergunta, a violência no Brasil é um dos maiores problemas que nós enfrentamos hoje. E essa violência tem, especialmente, um público-alvo, que são os jovens brasileiros. Nós vamos falar daqui a pouco sobre o IVJ, que é o Índice de Vulnerabilidade Juvenil. É uma atualização que nós estamos apresentando, encomendada pela SNJ, junto com a Unesco, ao Fogo Brasileiro de Segurança Pública, que vai demonstrar a vulnerabilidade dos jovens no Brasil com essa vertente também da violência. A cada 100 assassinatos no Brasil, 71 são cometidos contra jovens de 15 a 29 anos e de pele negra. Nós precisamos estudar esses dados e, especialmente, implementar políticas públicas que sejam capazes de contrariar e de combater esses dados. E o governo, nesse objetivo, reeditou e lançou o Plano Juventude Viva, que é um valioso instrumento de combate à violência contra os jovens, especialmente os jovens negros no Brasil. Agradeço a participação de Eduardo Campa, da rádio Iguaçu AM 830. Você está acompanhando o programa Por Dentro, do governo, que hoje recebe o secretário nacional de juventude, Assis Filho. Nós estamos também ao vivo pela página do Facebook da Secretaria Nacional de Juventude. Ao final do programa, o áudio vai estar disponível no site da Rede Nacional de Rádio. Bem, secretário, agora a gente vai até Brasília. Vamos conversar com o meu colega Walter Lima, da Rádio Nacional. Olá, Walter, muito bom dia para você. Olá, Carla. Bom dia também para você. Bom dia também ao secretário. Pois bem, secretário, o senhor que fala, neste momento, tanto para a Nacional de Brasília, como também para a Nacional da Amazônia, Nacional do Alto Sulimões e também Nacional do Rio de Janeiro, como também em São Paulo, a pergunta é o seguinte, num país que os dados oficiais indicam que a população idosa está superando a de pessoas novas e ainda estes nossos jovens têm como sonho de consumo desejo de partirem para a América do Norte, Europa e a Ásia. Isso em busca de melhores perspectivas de vida, uma vez que aqui, em suas avaliações, lhes faltam oportunidades, chances de uma qualidade de ensino e também a disputa é muito grande para se colocar no mercado de trabalho. Daí a pergunta, o que o Brasil vem fazendo em termos de políticas para convencer esses jovens de que aqui podem perfeitamente encontrar o que acreditam achar no exterior? Obrigado pela participação, Walter Lima, e a todos vocês que nos acompanham aí pela Rádio Nacional de Brasília e nos demais estados. Buscar oportunidades para a juventude é um grande caminho que nós precisamos percorrer. É importante destacar que o nosso governo enfrenta uma herança de uma recessão enorme, de uma crise econômica que deixou quase 14 milhões de desempregados. Desses números de desempregados no Brasil, a grande maioria também é formada por jovens que não têm experiência e que precisam de oportunidades para garantir a sua estabilidade, a distribuição de renda e de emprego no Brasil. Nós temos buscado no governo ações que possam estabelecer mais autonomia e emancipação para a juventude brasileira. Na busca de combater os desempregos e fazer distribuição de renda no Brasil, a Secretaria Nacional de Juventude, junto com a Unesco, está com a consultoria que visa construir o Plano Nacional de Startups para a Juventude ou o Plano Nacional de Empreendedorismo para os jovens. O caminho que nós queremos apontar para a juventude brasileira é que nós possamos ter no empreendedorismo um caminho de alternativa da distribuição de renda e da criação de oportunidades para os jovens. Essa consultoria nos entregará o Plano Pronto, que está sendo construído com várias mãos, com a participação também da iniciativa privada, dos movimentos sociais, governo, Nações Unidas, para que esse Plano Nacional de Empreendedorismo e o Plano Nacional de Startups para a Juventude possa apontar caminhos para que a juventude brasileira encontre meios para buscar renda e emancipação. E, além do Plano Nacional de Startups e de Empreendedorismo, o governo deve lançar, no início do ano que vem, o programa Inova Jovem, que é um programa que visa estimular também o empreendedorismo para jovens pobres no Brasil, especialmente aqueles que moram na favelas e aqueles jovens negros que precisam de mais atenção, de mais políticas sociais. Walter Lima, tem mais alguma pergunta? Vamos lá, Carla. Bem, secretário, o Brasil tem preocupação e o objetivo de forjar entre a sua juventude lideranças que sejam capazes de, num futuro, darem sua contribuição aos destinos da nação com foco na nossa política interna e externa, no nosso meio empresarial, industrial, no comércio e no campo e também daqueles que atuarão nas entidades de classe e que venham a ser a voz de centenas de categorias de trabalhadores? Nós queremos buscar, através da formação política, a construção de novos quadros que possam assumir os destinos do Brasil. Eu acredito muito no Brasil e acredito que nós vamos ter uma sociedade melhor e um futuro melhor, não mudando aqui do Brasil para qualquer outro lugar. Nós queremos um Brasil diferente e nós estamos construindo um Brasil com reformas, um Brasil que busca uma estabilidade econômica para garantir mais empregos, garantir distribuição de renda e, através disso, nós precisamos também construir novos quadros na política para que nós possamos ter, dentro do processo político, e aí, do processo político, a gente terá pessoas no governo, no judiciário, no ministério público, no parlamento, que realmente esteja conectado com a sociedade e possa fazer da atividade política um instrumento de serventia ao povo, como é o próprio princípio da atividade política desde o início. Obrigada pela participação de Walter Lima, da Rádio Nacional de Brasília. Bem, secretário, agora a gente vai dar uma chegadinha até o Mato Grosso, vamos para a cidade de Sorriso conversar com o Fernando Luiz, da Rádio Sorriso 700 AM. Olá, Fernando, bom dia para você. Bom dia, bom dia a todos aqueles que nos primam aí com a audiência e, principalmente, a disponibilidade de se conseguir, através do governo federal, alguns parâmetros que digam a respeito à luta pelas políticas empreendedoras, principalmente, com relação à nossa juventude. Em um primeiro momento, nós ficamos preocupados com o associativismo da política brasileira, da juventude associada à política brasileira, entre aspas, da nossa velhice, para não dizer caliordice. O que nós estamos cansados é de ligar rádio, ligar televisão, abrir jornal, abrir revistas e ver de que há uma política extrema de pessoas completamente ultrapassadas, mas de que em eleição, eleição, consegue ir galgando os seus cargos eletivos e a permanência quase que eterna nos bancos, tanto do Senado quanto da Câmara Federal. Infelizmente. De que forma é possível hoje você adaptar a juventude a um novo sistema, um sistema empreendedor que realmente dê ao Brasil a possibilidade de que venhamos a renovar esse quadro, não só politicamente correto, se falando, mas também de forma empreendedora, porque às vezes o próprio jovem desacredita no Brasil vendo tamanhas artimanhas da nossa antiguidade. Bem, obrigado, Fernando Luiz. Você que está aí nos escutando da Rádio Sorriso, em todo o Mato Grosso. Nós precisamos buscar na educação o grande instrumento de formação do cidadão. A representatividade no Estado Democrático de Direitos, ela se dá através do exercício da cidadania. O exercício da cidadania, ela é o exercício do voto direto, mas não somente. Tem gente que acha que exercer a cidadania é apenas ir às urnas a cada dois anos, seja nas eleições municipais, seja nas eleições presidenciais. Mas o exercício da cidadania se dá através da participação dos espaços de construção de poder. Desde o conselho comunitário na comunidade, do conselho tutelar, dos conselhos de direitos, da juventude, da educação, da saúde, da assistência, da participação de conferências, da participação de espaços da sociedade. Toda essa construção é atividade política. Nós limitamos a atividade política apenas à atividade do Congresso ou do Poder Executivo. E isso não é um conceito do que é atividade política. A atividade política, ela é um conceito mais ampliado. Nós precisamos, através da educação e da formação de cidadãos livres e conscientes, buscar a conscientização do povo brasileiro, da juventude, para que a gente possa apostar a esperança, o futuro, em quadros renovados e que represente, de fato, a construção política de um país promissor. Mas isso se dará com uma educação de base, com formação e, especialmente, com a conscientização do cidadão. O cidadão tem a responsabilidade e o poder do voto para atribuir às pessoas que irão lhe representar. O voto nulo, o voto branco, a abstenção, ele não resolve o problema da crise de representatividade que nós estamos enfrentando. A conscientização e a construção de quadros novos no Brasil é o caminho para buscar a melhor atividade política que nós estamos precisando. Agradeço a participação do Fernando Luiz, da Rádio Sorriso 700 AM, de Sorriso, em Mato Grosso. Secretário, vamos falar mais um pouquinho do programa Identidade Jovem? Como é que está a aceitação por parte das empresas? Enfim, como é que está essa implementação na prática, no dia a dia, dessa política, desse programa? Então, Carla, eu falava no início, quando me perguntaram sobre o ID Jovem, nós já temos quase meio milhão de jovens que já se cadastraram nessa plataforma. Primeiro dizer que quais são os jovens que têm direito a esse benefício? São jovens de 15 a 29 anos, cujo sua renda familiar seja de até dois salários mínimos. Esses jovens são considerados jovens em situação de vulnerabilidade social e precisam ter o NIS, que é o Número de Identificação Social. Ou seja, aquelas famílias que estão no Cade Único e que já têm algum problema social, se no seu conjunto familiar tiver algum jovem nessa faixa etária de 15 a 29 anos, ele tem direito à identidade jovem. E é muito fácil você ter acesso a esse documento que o governo está levando nas suas mãos. Basta você baixar o aplicativo no seu smartphone ID Jovem e com o nome da mãe, a data de nascimento, o número do NIS, você baixa o seu aplicativo totalmente gratuito. Ou você também pode ir no site da Caixa Econômica Federal ou procurar a Prefeitura na Secretaria de Assistência Social ou o CRAIS mais próximo da sua casa para você tomar informações sobre a identidade jovem. E ela lhe garantirá vários direitos. O direito à minha entrada, que é o direito de pagar a metade do preço no cinema, no circo, no teatro, no parque de diversão, em qualquer atividade artística, esportiva ou cultural. Aquele direito similar da carteira de estudante. Só que o diferencial é que, para ter a identidade jovem, não precisa necessariamente ser estudante. Basta ser jovem de 15 a 29 anos e ter renda familiar de até dois salários mínimos. E além da minha entrada, Carla, nós também temos passagens interestaduais gratuitas e passagens com desconto. Ou seja, para viajar de um estado para o outro no Brasil, temos quatro vagas reservadas por trecho, onde as duas vagas primeiras são gratuitas e para encher dessas vagas, as duas seguintes, pela metade do preço. Quem não estiver cumprindo, tem algum canal para fazer uma reclamação? As empresas de embarcações, muito presente no norte do país, de trem e de ônibus, elas têm a obrigatoriedade, pelo artigo 32 da Lei nº 12.852, de respeitar esse acesso à mobilidade dos jovens no Brasil. Caso essas empresas não busquem cumprir essa legislação, você pode ligar para a NTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, 166, ou fazer a reclamação, ou você pode buscar também o PROCON, o Ministério Público mais próximo da rodoviária ou do canal que você está mais próximo. Para os empresários da área cultural e esportiva, artística, que não estão também aceitando a identidade jovem, você também pode procurar os mesmos canais, quais sejam o Ministério Público ou o PROCON mais próximo, porque esses direitos são um direito garantido na legislação federal, a Lei nº 12.852. Estamos no ar com o Por Dentro do Governo, uma parceria da NBR e da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. E hoje temos a presença do Secretário Nacional de Juventude, Assis Filho. Participe com a gente e envie sua pergunta pelo facebook.com.br palácio do Planalto ou ainda pelo Twitter no arroba planalto. Secretário, a gente tem agora uma pergunta de um ouvinte que é lá na Bahia. Vamos então ouvir. Aqui é Eduardo Souza, da cidade de Jequié, na Bahia. Eu quero parabenizar todo mundo do programa por dentro do governo. Gosto muito do programa. Falando sobre o tema de hoje, que é sobre identidade jovem, eu queria agradecer também e falar que gostei muito da iniciativa virtual. Você faz essa identidade jovem baixando o aplicativo da internet. A gente pode participar também aqui com perguntas pelas redes sociais na internet. Então, isso eu vejo que já é um grande avanço, porque alcança mais gente em todo o Brasil. Mas eu queria saber um pouco mais sobre o índice da vulnerabilidade dos jovens. Como é que vocês têm alcançado os jovens carentes? Falta ainda muito trabalho para fazer. Obrigado, Eduardo, pela sua participação. E mandar um abraço a todos aí na Bahia e no nosso querido Nordeste, que nos acompanha aqui a nossa entrevista. O IVJ é o Índice de Vulnerabilidade Juvenil. Ele é um grandioso instrumento de diagnóstico que o governo busca para compreender a realidade da juventude brasileira sobre vários aspectos. Ele já foi lançado em 2014, que teve como ano base 2012. E nós estamos agora no processo de atualização desses índices no ano de 2017. Nós vamos buscar através do IVJ saber a vulnerabilidade das jovens mulheres, dos jovens negros e a situação de 304 municípios no Brasil, que são os municípios que têm mais de 100 mil habitantes. Nós vamos buscar, segundo esse IVJ, combinações de variáveis que contemplam os níveis de exposição contingente de juvenil à violência urbana, a permanência da escola, os acidentes de trânsito, a forma de inserção no mercado de trabalho e o contexto socioeconômico e de pobreza desses municípios com mais de 100 mil habitantes no Brasil. Esse IVJ, portanto, apontará vários dados e estatísticas relacionadas a essas dimensões mulheres, negros e municípios com mais de 100 mil habitantes dentro dessas variáveis que acabei de citar. Ele é um valioso instrumento, reitero, porque através desses índices o governo compreende os territórios e os setores que mais têm vulnerabilidade, para que a gente possa aplicar a política pública específica para cada território, para cada grupo social, em cada contexto, e assim combater essas vulnerabilidades que a juventude tem. E já tem uma data para a conclusão desse estudo, para o levantamento desses dados? A atualização foi lançada em agosto desse ano, na sede da Unesco. Ela é uma parceria do governo brasileiro com as Nações Unidas e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O resultado, o lançamento desse Índice de Vulnerabilidade Juvenil 2017 se dará neste mês, dia 11 de dezembro. E quais são os estados onde os números são mais preocupantes, secretário? Como são dados que ainda estão sendo estudados, digamos que já estão prontos, e apenas estão passando por um processo de compilação, esses números, Carla, serão divulgados no dia 11, de forma muito organizada, durante um evento no Palácio do Planalto e com grande cobertura da imprensa. O governo não quer esconder nenhum dado, por mais que esses dados sejam ora positivos, ora negativos, nós precisamos conhecer de perto cada realidade, cada vulnerabilidade para combatê-la. Não há como remediar um paciente se o médico não sabe qual a sua enfermidade. A gente tem agora mais uma participação, então, que vem lá de Altamira, no Pará. Vamos ouvir. Olá, secretário. Me chamo Elenilton, da Web Rádio Nova Independente. Falo de Altamira, no estado do Pará. A minha pergunta é, o que pode ser feito para garantir a erradicação do analfabetismo da população jovem? Obrigado. Olá, Elenilton. Um forte abraço para você e para os amigos do Pará e toda a região norte que está acompanhando a nossa entrevista. O Brasil ainda possui milhões de brasileiros analfabetos. E o Plano Nacional de Educação aprovado aqui no Brasil, bem como o Plano Nacional de Juventude, que está em processo de discussão, visa a erradicação do analfabetismo. Garantir acesso à educação aos jovens no Brasil é uma responsabilidade do Estado brasileiro. E nós precisamos não só garantir acesso a essa educação básica, lá estabelecida na LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, mas nós precisamos garantir a formação e a continuidade da permanência desses jovens na sala de aula, desde a sua alfabetização, passando lá pelo ensino infantil, ensino fundamental, o ensino médio e também o ensino técnico profissional ou o ensino superior. A garantia do acesso à educação para os jovens no Brasil é uma das metas, um dos objetivos do Plano Nacional de Educação e também será do Plano Nacional de Juventude. Secretário, a gente está quase encerrando, então, se o senhor quiser fazer suas considerações finais, um recadinho final para os nossos ouvintes e telespectadores, fique à vontade. Eu agradeço, Carla, a participação nossa aqui nesse grandioso programa por dentro do governo, com altos índices de audiência por todo o Brasil, a oportunidade de a gente conversar sobre a Política Nacional de Juventude, conversar sobre os nossos programas, sobre o desafio da juventude brasileira, 51 milhões e 400 mil jovens de 15 a 29 anos morando no Brasil, e para mim é uma imensa satisfação poder estar aqui conversando com todos os ouvintes e aproximando o governo, as suas ações da sociedade. Tá certo, muito obrigada, então, pela sua participação e até uma próxima. Muito obrigado. Bom, a gente encerra por aqui. Eu agradeço também a todos que nos acompanharam pela TVNBR, pela Rede Nacional de Rádio e também pelas redes sociais. Você pode rever o programa no canal da TVNBR no YouTube. E o áudio completo também vai estar disponível no site www.redenacionalderadio.com.br. As perguntas que não puderam ser respondidas vão ser encaminhadas para a assessoria de comunicação da Secretaria Nacional de Juventude. Muito obrigada pela companhia e a gente se encontra no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri